Salve, rapa! Tudo bem? Espero que vocês estejam na tranquilidade, apesar de tudo, como sempre, né? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E um louco não seria, nunca louco, se acreditasse na razão dos outros, segundo Eliphas Levi, certo? Grande escritor, grande mago. Se você não conhece, vai buscar a obra do cara que vale a pena, né? E hoje nós vamos falar sobre o homem que está sobrepondo a sua obra, certo? O homem está sobrepondo a sua obra ou não? Então nós vamos falar disso aí. Já deixe seu like, seu comentário logo após se assistiu o vídeo, se você gostou ou não. E não esqueça que a gente tem uma campanha no Apoia-se, beleza? Vou deixar o link aí do Apoia-se. O pessoal que fortalece nós no Apoia-se, muito obrigado por causa de vocês. Nós temos água, muitas vezes nós temos pão de queijo. Hoje nós vamos ter esfirra, tá bom? Obrigado por vocês estarem apoiando aqui. Essa é a editora, o trabalho da Seropovo, o trabalho da Onda Sul, porque tudo está coligado, né? O trabalho da interferência e o trabalho do Davi, do Shalom, de todo mundo que está associado com a gente aí de uma forma ou de outra. Beleza, rapa? É o seguinte, eu pensei a gente trocar essa ideia hoje, bem na calmaria. Vocês acham que o homem está sobrepondo a sua própria obra? Vocês acham que as obras deixaram de ser relevantes? Porque, ó, eu lembro muito bem, mano, quando saiu aquele Metallica, e aí não é sendo nostálgico não, mas quando saiu aquele Metallica Black Album, mano, o conceito daquele disco era muito pesado, velho. Eu peguei pra ouvir e falei, caramba, mano, eu não acredito. Assim como quando saiu o GOG também, tá ligado? Um disco de um rapper pesado de Brasília, se você não conhece GOG, tá ligado? Vai buscar que vale muito a pena GOG. Quando saiu o disco do GOG, tá ligado? Entre a luz e as trevas, que tinha os caras soltando fogo, soltando gelo na mão, eu falei, mano, o que eu acho que hoje muitas obras artísticas aí, elas estão sendo trocadas, o conceito artístico, pelo blá blá blá, né? Pelo famoso blá blá blá, pelo dislike, like, pelo comentário do artista, entrevista do artista muitas vezes. Então você vê aí que o cara chama atenção pela entrevista, né? Você não tá comprando a obra pela crítica que ela sofreu. Na verdade o negócio tem um resumo, tá ligado, Rafa? Existe um resumo da obra das pessoas que eu acho um desrespeito muito grande. Quando você vai assistir um canal do cara, o cara tá resumindo a obra do cara ali em três minutos, um disco que tem dezoito faixas, ou um livro muitas vezes, né? E o mais desrespeitoso ainda é quando o cara vai lá, vê o resumo e começa a comentar pros outros. Eu li a obra, mano, é, papapá, né? Passa por mentiroso ou mentirosa, né? Mas independente disso, o assunto não é nem esse, o assunto é, você acha que tá sobrepondo? Você acha que deixou de ser especial o conteúdo do disco? E eu vou deixar uma pergunta aqui se você puder me comentar e deixar nos comentários pra mim. Qual foi o último disco importante que você ouviu, né? Por que você ouviu esse disco? Qual o último livro importante que você parou pra ver, parou pra ler, realmente porque tinha conteúdo, tinha qualidade? Não por causa do disco que diz do autor, ou por ter chamado a atenção, ou por ter falado da vida pessoal, né? Eu sempre falo aqui no canal que a gente vive numa pós-novela, né, mano? Parece que a gente viveu aí, 500 anos nesse país, numa novela gigante e esse complexo de novela, ele ainda tá dentro dessa estrutura, tá ligado? De tudo, tudo que a gente vai comentar tem que ter, mas e o que o cara acha disso? E aquele cara abandonou outra banda? A gente já sabe que brasileiro, mano, assim como outras partes do mundo, mas brasileiro é muito conservador, né? Tanto que quando tem uma banda que sai um membro, os cara fica, não, naquela época daquele cara que era bom, não, na época daquele baixista, não, sem o baterista não vira a banda. Mas sério mesmo, mano? Os cara meteu outro baterista monstro lá, mas a banda não virou, né? Eu acho que cada banda, ou cada escritor, cada obra, ela tem uma fórmula. Quando você junta quatro caras pra poder fazer um disco, você monta uma fórmula, você monta uma egrégora, tá ligado? Um tipo de energia especial com aquelas pessoas que só tem com aquelas quatro. Se sair um, vai entrar outro, vai mudar aquele tipo de energia. Vai vir um outro, é um outro, né? É uma outra coisa, é outra raiz musical, é uma alterança musical do cara. Então, um outro jeito de tocar e aquilo ali muda. Na literatura, a mesma coisa, assim. O autor, ele, claro, não vai mudar o autor, mas ele muda de fases, né, mano? O autor tá num momento mais calmo. Vocês veem que aqui, né, no canal, tem hora que eu tô mais calmo, tem hora que eu tô mais nervoso. Onde eu tava pistola, tá ligado? Por quê? Porque aquele negócio da menina lá me deixa pistola. Mas é a humanidade assim, né, rapa? Agora, a influência disso dentro das obras de arte, tá ligado? É uma coisa que eu queria hoje trocar essa ideia com vocês aqui, tá bom? Porque realmente, qual é a última vez que você parou pra ver um livro porque você queria entrar, mergulhar naquilo mesmo, tá ligado? Meter o capacetão e, buf, né? Se trancar lá dentro daquela obra. Ou é porque você tem simpatia com o autor ou não. Eu vejo muita gente também, esse negócio do cancelamento aí, o cara falou uma besteira, aí o pessoal vai lá, rasga a obra do cara, não quer mais curtir a obra do cara. O que a obra tem a ver com o cara, né? É justamente por isso, porque o protagonista da obra ficou o autor e não a obra em si. Os personagens importantes que foram criados, a história importante que foi criada, o fator de deixar aquilo eterno, né, de deixar aquela obra mais eterna. Então, tudo isso aí vai ser jogado fora porque o cara não é do partido que você quer, porque o cara não torce por time que você torce, porque o cara não é da ideologia que você quer que seja, mas ele deixa de ser um bom escritor, porque ele não tem a ideologia que você tem, porque ele não vota no cara que você vota, né? Então, é claro, o que a gente associa muitas vezes aí, pô, não tem mais como ouvir Lobão sem associar com Bolsonaro. Infelizmente, ele estragou pra gente a sonoridade dele. E é um problema dele, sim, não é nem um problema é o nosso, porque ele fez tanto, né, tanto oba-oba em cima disso que ele conseguiu estragar uma parte da carreira dele. Mas será que as músicas deixam realmente de ter importância por causa disso, né? O brasileiro é muito emocionado, a gente tem até, me perdoem falar, uma falsa simpatia, tá ligado? E essa falsa simpatia prejudica a gente muito. Quando a gente quer falar, a gente é prejudicado, a gente não fala, não, tudo bem, não, deixa pra próxima. Quando o patrão não dá o salário, ó, vou dar só metade, não, tudo bem, então, vai, nossa, mano, tem hora que não é tudo bem, não, tem hora que falamos, não, você é louco, viado. Com metade disso aqui eu não como, tá louco, parça? Vou pagar a condição como se você não der outra parte? Entendeu? Eu passei muito isso nas empresas que eu trabalhei, eu vejo isso muito, essa simpatia prejudicando muito, tá ligado? As pessoas são obrigadas a ser simpáticas pra se dar bem nos ramos que elas querem entrar. E muitas vezes o cara é bom, é competente e não é simpático. Ele só é bom, mano, naquilo que ele faz. Escreve bem, filma bem, tira foto bem, mas não é um cara que é simpático, mano. É o que eu estou no jeito dele. É um nível de simpatia que não é hardcore, como a maioria do brasileiro. Essa coisa do carnaval, essa coisa do manbembe, do pum do palhaço, porra, Regina Duarte, o pum do palhaço, né? Tudo isso deixou o brasileiro caricato pra caralho. E a gente, quando vai em outros lugares, é aconselhado, ó, não chega abraçando, não chega pegando na mão, não chega muito simpático, né? Tem hora que a simpatia também, ela não é mais uma arma de você entrar em lugar nenhum. Ela é uma não mais valia, né? Bom, o assunto foi pra outro patamar, mas espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Me digam o que acharam. A todos, mais uma vez, a campanha do Apoia-se, meu muito obrigado, tamo junto. E se você não é membro ainda, entra lá, se cadastra, que o canal conta com vocês. Tá bom, rapa? Axé na caminhada, saravá e namastê.